E também no Rio, o presidente Lula anunciou a construção, até 2025, de um outro campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Campus Parque Olímpico, e participou da inauguração de uma escola de ensino fundamental que vai funcionar em tempo integral e focar na formação de novos atletas. A Arena Carioca, construída para as Olimpíadas de 2016, deu lugar ao Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado. A unidade que recebe este ano cerca de mil alunos do ensino fundamental é a maior escola da rede municipal do Rio. São 18 mil metros que abrigam 24 salas de aula, laboratórios e refeitório, além de instalações esportivas. São duas quadras e locais para a prática de judô, lutas, tênis de mesa e ginástica. A escola vai funcionar em tempo integral e vai focar também na formação de novos atletas. Nós investimos ano passado 1 bilhão e 700 milhões de reais para municípios e estados para ampliar suas matrículas. A nossa meta é 1 milhão de novas matrículas nesse ano de 2024. Aqui no estado do Rio de Janeiro foram 44.618 novas matrículas em escola tempo integral nesse estado do Rio de Janeiro. Por que a escola tempo integral? A escola tempo integral é a escola que menos evade alunos. É a escola que a criança ou jovem permanece da escola. É uma escola que tem uma boa infraestrutura. O local também vai sediar o Instituto Federal do Parque Olímpico, vinculado ao Instituto Federal do Rio de Janeiro. A prefeitura da cidade vai ceder o terreno e o governo federal vai investir 15 milhões de reais para a construção do campus, que deve ser concluída em 2025. A unidade vai oferecer cursos nas áreas de enfermagem, farmácia e análises clínicas e também nas áreas de automação industrial, mecânica e sistemas de energia. Hoje o Instituto Federal do Rio de Janeiro possui 15 campi no estado, que atendem mais de 18 mil estudantes. A expectativa é de que a nova estrutura receba pelo menos 1.400 estudantes, 70 professores e 45 técnicos administrativos. O Brasil conta hoje com 682 escolas federais de educação profissional, científica e tecnológica. São mais de 1 milhão e meio de alunos beneficiados. Quando eu cheguei na presidência em 2003, esse país tinha 140 institutos federais. O primeiro foi feito em 1909 pelo presidente Nilo Peçanha na cidade de Campos. Ou seja, em um século, eles fizeram 140. A Dilma e eu, em 16 anos, fizemos 682. E vou fazer mais 100 agora, para que a gente possa dar à juventude brasileira a oportunidade de não precisar ir por narcotráfico, de não precisar por crime organizado, de não precisar ter uma vida tortuosa, quando a gente pode, através da educação, fazer com que todas as crianças tenham oportunidade de se transformarem em cidadãos de primeira categoria nesse país. O presidente também falou sobre a Bolsa Ensino Médio, que vai assegurar uma poupança aos estudantes menos favorecidos que se dedicarem aos estudos. Para a partir de março agora, as crianças que vão fazer o ensino médio, o segundo grau, na verdade, as crianças vão receber 200 reais por mês. Vai ser depositado para eles 200 reais por mês. Ele vai receber 200 reais durante nove meses. É isso? Dez meses. Então, ele vai receber 2 mil em 10 prestações de 200 reais. No fim do ano, a gente vai depositar mil reais para ele. Qual é a condição? A condição é ele ter comparecimento na escola de 80% e a segunda condição é ele ter passado. Se não tiver 80% e não passar, não vai pôr a mão no dinheiro. No ano seguinte, a mesma coisa. E no terceiro ano, se ele poupou direitinho e foi aprovado, ele vai terminar o segundo grau com quase 9 mil reais na conta dele para ele começar uma vida profissional.